Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. A influência dos pequenos em mais de metade das famílias são os filhos que dão a última palavra nas compras de Natal. Operação Papai Noel reforça policiamento nas ruas em dezembro. Palácio Piratini pede apoio dos prefeitos gaúchos para aprovação de pacote na Assembleia. Abandono do tratamento é um dos principais problemas para diminuir os casos de tuberculose no Estado. E a gafieira nas comemorações dos 100 anos do samba no Brasil. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Além de uma festa religiosa, o Natal, claro, também é sinônimo de presente, sobretudo para as crianças. E são elas que, segundo uma pesquisa, influenciam as compras dos pais em mais de 50% dos casos. Mas em tempos de orçamento apertado, como explicar aos mais pequenos as limitações financeiras da família? E como negar um pedido? A Maria Eduarda tem apenas 10 anos, mas é ela quem bate o martelo na hora de comprar os presentes de Natal. E tem que ser tudo do jeito que ela quer. E se ela não te desse essas bonecas e desse outra, qual seria a tua reação? Bravo. Essa aí tu não abre mão. Sim, porque eu tô fazendo minha coleção. Elas são bem mais persuasivas, elas quase que mandam na gente hoje em dia, então fica difícil de dizer não. A pesquisa da SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revelou que 54% dos pais são influenciados pelos filhos nas compras de fim de ano. Em 40% dos casos, a decisão é tomada em conjunto entre a criança e os responsáveis. Mas em 13% deles, a escolha cabe unicamente aos pequenos. Alguns pais chegam a atrasar contas e se endividar para comprar o tão esperado presente. Se você vai optar, por exemplo, um rotativo de cartão de crédito, você, ao longo de um ano, girando essa dívida, vai pagar seis vezes mais. Cheque especial não tá muito diferente. O que eu diria? Se você quer dar um Natal bonito para os seus filhos, dê um Natal bonito, mas evite de comprometer o padrão de vida desse mês dos seus filhos em 2017, porque dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial vai comprometer sua renda sim. Para esta psicóloga infantil, a participação da criança na escolha do presente é uma etapa importante, mas que deve ser levada com bom senso pela família. E os pais terem a tranquilidade de saber que não é o presente. O Natal não é o presente, ele faz parte do Natal. Mas o bacana é a troca afetiva, é estar junto com o filho. É mais legal brincar com o filho, estar presente com o filho, do que comprar um brinquedo caro que tá na moda e daqui a dois dias vai estar na prateleira sem significado. E com a proximidade do Natal, aumenta a circulação de pessoas à procura de presentes. Só que mais gente com pacotes e sacolas caminhando pelas ruas acaba sendo um atrativo para os criminosos. Com o objetivo de reduzir o número de furtos e roubos no período que antecede as festas de final de ano, foi lançada hoje a tradicional Operação Papai Noel. Com ela, a Brigada Militar vai reforçar o policiamento em locais de grande movimento, principalmente nas áreas centrais dos maiores municípios gaúchos. Quem anda pelo centro da capital com frequência já sabe. Para evitar assaltos, a bolsa vai à frente, junto ao corpo e mão firme na alça. Sempre no contato da mão, né, que tu segura, porque senão pode cortar atrás e tu não vê, né, com a multidão. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Nessa época do ano, onde é comum andar com várias sacolas e mais a bolsa, a atenção precisa ser redobrada. Eu acho que sempre é perigoso, né, dia a dia é perigoso. Então tem que estar com a bolsa pra frente, tudo pra frente o que pode, pra poder se cuidar, né. Hoje pela manhã, na Praça 15, no centro da capital, foi lançada a Operação Papai Noel. O foco é coibir furtos e roubos nos locais de grande fluxo de pessoas durante o período de compras para as festas. O policiamento vai ser incrementado com um aporte de um milhão e meio de reais entre diárias e horas extras para garantir a presença de policiais nas ruas. Que bom que nós pudéssemos ter maior visibilidade de policiais. Como não é possível e não será possível a curto prazo, como não foi o ano passado, é atrasado, nós temos que trabalhar com inteligência e com gestão. A Operação Papai Noel acontece nas principais cidades do Estado. Em Porto Alegre, se concentra na região central. A obrigada vai estar presente aqui, nós estamos aqui prestigiando essa operação porque realmente é importante para o centro e para os consumidores de Porto Alegre. A operação vai até o dia 31 de dezembro. Reajuste na educação. As mensalidades das escolas particulares do Estado vão ficar em média 11,5% mais caras. A estimativa foi divulgada pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Conforme pesquisa do SINEP, cerca de 39% dos estabelecimentos gaúchos projetam crescimento no número de matrículas para o ano que vem. Outros 37% esperam queda ou estabilidade no contingente de alunos. Terça-feira de temperaturas em elevação na região metropolitana. O sol predomina e a máxima atinge os 32 graus em Porto Alegre. Para Novo Hamburgo, a previsão é de tempo firme e poucas nuvens. A temperatura pode chegar aos 33. Dia de sol e calor também no litoral norte. Em Tramandaí, os termômetros marcam entre 16 e 30 graus. E ainda nesta edição, veja como a gafieira entrou nas comemorações dos 100 anos do samba. E depois do intervalo, Palácio Piratini pede apoio de prefeitos para aprovação de pacote na Assembleia. Nós já voltamos. Terça-feira é ensolarada e quente no sul do Estado. Bagé vai ter um dia de poucas nuvens e calor de 32 graus. Tempo firme também em Pelotas. Por lá, os termômetros marcam entre 18 e 31 graus. Já no litoral sul, as temperaturas devem subir menos. A máxima prevista para Rio Grande é de 29 graus. E o sol predomina. O deputado federal gaúcho Marco Maia, do PT, foi alvo de mais uma fase da Operação Lava Jato. Nesta segunda-feira, oficiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do parlamentar em Canoas. Batizada de Operação Deflexão, esta etapa da Lava Jato investiga a cobrança de pedágio de empreiteiros em troca de proteção na CPI Mista, criada em 2014 no Congresso, para apurar irregularidades em contratos com a Petrobras. Na época, Maia foi o relator da comissão. Em depoimento divulgado nas redes sociais, o deputado afirmou estar indignado, já que nunca foi chamado para depor e nunca se negou a dar explicações à justiça. Disse ainda que as citações de seu nome na Lava Jato são uma vingança por sua atuação na CPI. E cerca de 200 prefeitos gaúchos foram recebidos hoje no Palácio Piratini para conhecer detalhes do pacote de reestruturação do Estado encaminhado pelo governo à Assembleia. Ao longo da semana, a Federação dos Municípios vai ouvir a opinião dos prefeitos para definir uma posição oficial sobre o pacote. O encontro com os prefeitos foi no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori e o primeiro escalão do governo apresentaram as medidas do pacote e pediram o apoio aos prefeitos. Hoje, o passivo do Estado com os municípios de repasses da saúde, assistência social e transporte escolar somam 406 milhões de reais. Nós estamos mostrando e negociando que nós queremos fazer um novo Estado. Cada prefeito, cada deputado, a sociedade tem que entender esse processo e não é um processo de troca. É um processo de nós reafirmarmos que o Estado do Rio Grande do Sul pode voltar a ser um Estado que dê esperança para a sua população. É um Estado que não pode mais continuar gastando mais do que arrecada. Do lado de fora do Piratini, servidores das fundações que podem ser extintas protestaram contra o pacote. Nós vamos nos municípios, vamos trabalhar com as câmaras de vereadores para desmistificar e desmontar esse discurso, que é um discurso privatista e principalmente passar para a empresa privada os seus amigos, aqueles o qual o Rio Grande do Sul passou um cheque em branco e ele tem que preencher agora para as empresas privadas. Cerca de 200 prefeitos participaram do encontro. Agora, a direção da FAMURS vai decidir o método de consulta aos 497 chefes de executivo do Estado para uma posição final sobre o pacote. Quem vai decidir é o parlamento gaúcho, porém, nós temos que, como gestores, a FAMURS, como entidade representativa, vão estar todas as matizes políticas, ali todos os partidos, partidos inclusive já assumiram o Palácio Piratini em anos anteriores e que todos têm responsabilidade e vamos ouvir a nossa entidade. Ninguém aqui veio para decidir, já sai daqui com uma decisão favorável ou não. As medidas podem ser votadas antes do início do recesso parlamentar, que começa em 23 de dezembro. Do contrário, o Piratini deve fazer uma convocação extraordinária para votar na última semana do ano, depois do Natal. E a direção estadual do PDT adiou para março a decisão sobre a permanência ou saída da base aliada do governo Sartori na Assembleia Legislativa. O adiamento foi decidido em reunião na capital gaúcha devido a divergências internas quanto ao apoio do partido ao pacote do Palácio Piratini. O oeste do Estado vai ter uma terça-feira de calor intenso. Em Uruguaiana, a temperatura chega aos 36 graus e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no fim do dia. Calorão de 36 graus também em São Borja. Apesar do predomínio de sol, tem chance de chuva passageira ao entardecer. Já em Alegrete, o tempo segue firme e a tarde vai ser bem quente. Os termômetros variam dos 20 aos 35 graus. Há mais de 20 anos, a tuberculose ganhou atenção especial dos serviços públicos de saúde aqui no Rio Grande do Sul. Mas apesar desse trabalho, o Estado continua no topo dos índices de incidência da doença. Dois fatores passaram a ser o foco para o enfrentamento do problema. A relação com os casos de AIDS e o abandono do tratamento. É preciso parar para pensar, analisar os índices e reunir os profissionais da saúde para que a tuberculose deixe de matar. No Rio Grande do Sul, são 5 mil novos casos da doença e 250 mortes por ano. O Rio Grande do Sul apresentou um recrudescimento da tuberculose nos últimos anos. Não é mais uma doença do passado. Então é um agravo que nós temos que começar a pensar como um problema de saúde pública permanente. Que nós temos sempre que ter um controle em termos de ações que nós vamos fazer, decisões que nós vamos tomar com a deficiência de saúde pública. Um dos principais problemas a serem combatidos é o abandono do tratamento. Em Porto Alegre, a cada 100 pacientes, 25 não tomam os remédios pelo período recomendado de 6 meses. Os números são muito altos se comparados ao limite aceito pela Organização Mundial da Saúde, de apenas 5 pessoas. E a nossa cura desses pacientes também não chega a 70%, que também é uma questão que é muito importante. Pelo menos 75% nós devemos cumprir, de acordo com o Ministério da Saúde e de acordo com o MS, 85%. Nós estamos chegando em torno de 67%. Então a questão de como fazer essa adesão, de como manter o paciente vinculado a uma unidade de saúde, é algo que perfaz tanto a parte da saúde, mas não só da saúde, da assistência social também. Questão de, muitas vezes, transporte. E quando o assunto é tuberculose, a AIDS também preocupa. A cada 5 pacientes, um é HIV positivo. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro e Porto Alegre é a capital brasileira com as maiores taxas de detecção do país. E a tuberculose é uma doença oportunista. Então as pessoas com AIDS têm já sua imunidade, já estão debilitadas, sua imunidade debilitada, o que facilita o aparecimento da tuberculose. É um problema sério, muito relacionado à mortalidade também. O Rio Grande do Sul tem uma mortalidade muito alta por AIDS e nós sabemos que a maior parte dos casos de óbito por AIDS estão relacionados à tuberculose. O Sanatório Partenon, na capital, é serviço de referência e concentra o maior número de atendimentos no estado. São 560 pacientes em tratamento, principalmente os resistentes aos medicamentos que combatem a tuberculose. O telefone de contato, para informações, é o 3336-1444. Começaram hoje as atividades de uma campanha pelo fim da violência contra as mulheres na Restinga, zona sul de Porto Alegre. Ações ligadas à cultura, entretenimento, saúde, segurança e trabalho foram realizadas na esplanada do bairro. A iniciativa da Secretaria Estadual da Segurança Pública faz parte da programação dos 16 dias de ativismo para pedir o fim da violência de gênero. A campanha segue até 21 de dezembro. Amanhã, o sol predomina em todo o norte do estado. Em Caxias do Sul, a temperatura varia bastante. Chega a fazer frio logo cedo, quando a mínima fica na casa dos 11 graus. Mas à tarde, nada de casaco. A máxima chega aos 29. Em Passo Fundo, o tempo segue firme e os termômetros sobem ainda mais. Alcançam a marca dos 31 graus. Dia quente e ensolarado também no noroeste. A máxima prevista para Ijuí é de 32 graus. E veja depois do intervalo como a gafieira entrou no clima das comemorações dos 100 anos do samba. É daqui a pouco. Tempo firme e temperaturas altas na região central do estado amanhã. Santa Cruz do Sul vai ter um dia de grande amplitude térmica, com mínima de 15 e máxima de 33 graus. A variação de temperatura deve ser a mesma em Santa Maria, onde o sol aparece entre poucas nuvens. Previsão de céu claro e calor também em Cachoeira do Sul. Os termômetros marcam 32 graus durante a tarde. Até março do ano que vem, os moradores de Passo Fundo têm a oportunidade de entender melhor como o município deixou a sua marca na história do mais importante gênero musical brasileiro. Duas exposições no Museu Histórico Regional retratam os 100 anos do samba, celebrado este ano em todo o Brasil. A reportagem é da UPF TV. Nasceu com os antigos batuques trazidos por Brasil, pelos antigos africanos. Hoje é sinônimo de alegria, celebração e de luta. Um dos elementos mais representativos da cultura popular brasileira, o samba, tomou conta do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. Duas exposições foram montadas para que as pessoas se sintam parte do centenário do gênero musical no Brasil, do Carnaval e também do Clube Visconde do Rio Branco. A gente pensou em trabalhar este ano o centenário do samba, né, que comemoramos no Brasil. E também a questão, resgatar um pouquinho da questão das escolas de samba, né, porque não se trabalha samba sem trabalhar um pouquinho do Carnaval também, né. Então, trabalhamos com a temática do resgate do samba de raiz, chegando até as escolas de samba, né, e trazendo para a realidade local. O museu, com seu cuidado, sua delicadeza, preparou tudo isso para a comunidade de Passo Fundo e região. Então, eles pensaram cada detalhe, cada roupa, cada momento que as pessoas vão passar aqui dentro do museu. Então, de uma forma simples, mas também que consiga cativar as pessoas a virem conhecer, a virem visitar. Tem muitas coisas bacanas, tem vídeos, tem áudios, tem roupas. Não tem como falar de samba sem lembrar do Carnaval e das agremiações. Um dos berços dessas manifestações culturais foi o Clube Visconde do Rio Branco, uma sociedade cultural e recreativa fundada por negros em Passo Fundo no ano de 1916. Aproveitamos uma segunda exposição para tratar um pouquinho dessa história, né. Esse clube que foi muito importante, era o único clube da cidade, que os negros, na verdade, eram impedidos de participar em outros clubes, então se reuniam ali. Mas também a gente sabe que, ao final dos carnavais dos outros clubes, eles finalizavam sua festa dentro do Clube Visconde do Rio Grande. Nossa, olha, é emocionante, eu me emocionei, porque nesse acervo eu tenho pessoas, assim, da minha família, da minha origem, né. Eu sou um dos herdeiros do Visconde do Rio Branco, né. Meus bisavôs, tataravôs que fundaram o Visconde, que construíram aquilo tijolo por tijolo. Eu convido a todos que não conhecem o que é a história do carnaval e que é a história do samba em Passo Fundo, que venham ver, tá. Porque Passo Fundo tem uma história, uma história muito bonita. Em Porto Alegre foi a gafieira que entrou no clima das comemorações dos 100 anos do samba. Um espetáculo que misturou música, teatro e dança, lotou a sala Álvaro Moreira da Casa de Cultura Mário Quintana. Deu até pra dançar. O projeto Histórias de Gafieira, 100 anos de samba, conta com música e coreografia a trajetória do mais brasileiro dos rítimos. O samba de gafieira, que foi originário nos bailes de gafieira, então ele começou a surgir como a gente conhece ele a partir de 1930, 1940, que ele começou a tomar a forma que nós temos mais ou menos hoje. Então, antes ele tinha muita cara de machixe, de polca, o próprio machixe era chamado de tango brasileiro. O espetáculo mistura clássicos do samba e momentos mais atuais do ritmo. O instrutor Giovanni Vergo diz que a dança, que à primeira vista parece complicada, é, na verdade, bem acessível. Às vezes a pessoa vem meio tímida, vem meio assim, ah, não sei se eu consigo ou se eu não consigo, mas a gente brinca que a gente é especialista em quem não tem muito jeito pra coisa, porque quem já tem jeito, o cara já tem, já tá na noite, ele já tá dançando, né, então a gente trata bem, a gente cuida bem desse pessoal que vai e daqui a pouco conhece o pessoal lá e já começa a fazer as amizades, começa a sair pra dançar junto, então o pessoal forma uma, o que a gente chama da família gafieira, né, o pessoal que gosta de usar a dança pra estar bem. Então, pra começar, junta com o parzinho, abraça o parzinho e só balança, pra lá, pra cá. E para quem quer começar agora, aí vai o passo básico. Pra lá, pra cá. Quando chegar no lado aqui que tá segurando mão com mão, o cavaleiro vem pra trás e pisa. Pisa duas e vai. Pisa duas e vem. E é no ritmo do samba que nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite pra você e até lá. Tchau. 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 Tchau.